Muito bem, muito bem, fique à vontade, vamos sentando, vamos sentando, por favor. Dá uma perpétua. Você tá inventando dessa vez, hein, Leleco, pra chamar a gente justo na hora da cesta. Calma, meus amigos, milênios, milênios, milênios investidores. Eu armei este meeting porque eu tenho uma proposta de negócio aqui maravilhosa pra vocês. Ai, lá vem ele com as ideias idiotas dele. Não, senhor, não tem nada de idiota aqui não, tá? Saiba você que esse negócio vai ser bom e não é só que não. Essa é uma coisa que vai ser maravilhosa mundialmente falando. Isso aqui é o mundo. Deixa eu até botar aqui. Mundo. Isso aqui. Você falou a mesma coisa sobre a maionese em pó. Mano, pra que tu vai lembrar uma história que é da temporada anterior? Tem gente aqui que nem assistiu. Foi notável aquela ideia. E qual é o empresário de grande sucesso que nunca errou? Tem vários que já erraram. Todo empresário bom, antes dele explodir, ele dá uma erradinha. É, o seu problema é que você nunca acertou, Leleco. Essa que é a questão. Eu posso continuar aqui com a minha explicação? Por favor. Então eu vou seguir aqui. Todos nós hoje tivemos uma experiência extrasensorial. Isso aqui é uma nave espacial, não tem nada a ver de extraterrestre, mas é que eu não sei como é que representa extrasensorial. Quando nós provamos o quê? O bolo de dona Rosinha, né? Dona Rosinha fez o bolo que nós provamos hoje, uma experiência extrasensorial que vocês já falaram pra vocês, não é? Então eu vou desenhar eu aqui. Eu tive uma ideia de a gente empreender, investir um dinheirinho, um tutu pra gente ganhar din-din, no boleleco. Aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Olha, se o bolo é da dona Rosinha, eu tenho que chamar a bolozinha. Por que vai chamar o boleleco? Concordo. Se o senhor não entende de marketing, deixa quem entende de marketing aqui cuidar das coisas que sou eu, tá? Leleco, em relação ao retorno... O retorno é no final da rua. Sempre. Chegou no final da rua, não tem como seguir, faz o retorno. Leleco, eu tô falando do retorno financeiro. Ah, claro, retorno financeiro. Isso aí será, ó... A curto prazo. Mesmo porque ninguém aqui pode esperar o longo prazo, né? Exatamente. Leleco, Leleco. Olha só, eu acho que o Alair tem razão. Esquece essa ideia, isso não vai dar certo, Leleco. Para, cu... Preste atenção, segue o meu raciocínio. Quantas pessoas existem no planeta Terra? O mundo aqui representado. Quantas pessoas? Sete. Sete pessoas só? Então já passamos, estamos fora... Não, sete bilhões. Sete bilhões de pessoas. Nós somos sete... bi... Um montão de zero, que eu não sei quantos são. Não, sete bilhões de pessoas. Todas elas fazem aniversário uma vez por ano. A não ser as que desencarnam. As que desencarnam não fazem, porque aí é outro tipo de comemoração que envolve rosa. Então se a gente vender um bolo para cada uma dessas sete bilhões de pessoas, quantos bolos nós vamos vender? Sete bilhões. Sete bilhões de bolo. Parabéns, parabéns, seu meu chavinho. Leleco, sete bilhões de vendas, Leleco. Sete bilhões de vendas. Mas isso aí não é uma estimativa muito otimista, não. Sem dúvida. Olha aqui, seu Tuninho, é que eu gosto de ver o copo. Copo. Meio cheio. Ah, tá. O copo pode estar meio, mas o meu saco já está cheio de uma vez. Eu vou nessa. Você, vocês! Titi, a senhora não vai querer investir aqui, não? Eu não, já perdi meu tempo. Você acha que eu vou perder meu dinheiro? Que grosseria. Eu estou indo lá para a casa da Clô. Avisa a Shirley que provavelmente eu não venho almoçar. Sim. Ih, dona Clô. Vai comer fora ainda? Vou. Vai, ô Shirley. Tio Laí vai tentar mais uma vez. É a oitava vez que ele tenta. Só essa semana. Leleco, eu queria te elogiar. Você quer me elogiar? Sério, cara? Essa ideia é muito disruptiva. Olha aqui, vai engrossar. Conta a pessoa. Entendeu? Eu estou falando contigo numa boa, negócio de disruptiva ou o quê? Não. O que eu fiz para tu para tu me xingar de disruptiva aqui? Dona Rosinha, testemunha aqui. É fora da caixa, fora da caixa. Não, fora da caixa eu tenho medo de estar problemando com o bolo, porque o bolo é muito fofo. Aí vai que ele desmonta, né? Olha, só tem uma coisa para falar. A mamãe sempre disse que eu seria um homem milionário, que eu teria um caminho de fortuna pela Frente Dourado. Acabei de encontrar. Eu quero ser o seu sócio. Negócio fechado. Verdade, mamãe. Eu lembro como você fez isso. Leleco. Oi. Mamãe teve uma ideia maravilhosa. Querido, por favor. Eu estou aqui trabalhando na logo da nossa marca aqui, você me atrapalhando. Pelo amor de Deus. Calma. Vamos manter a coisa como está acontecendo, está funcionando. Por favor. Porque eu pensei assim, que tal se a gente fizesse outros vários sabores? Eu já disse que não. Tá? Por favor. Por favor. Põe para a sua mãe. Não, sua mãe não tem que falar nada. Ela tem. Pelo amor de Deus. Ela tem a receita do bolo de cenoura com chocolate, que é maravilhoso. Não vai ter bolo de cenoura coisa nenhuma, senhora, por favor, não se metem no nosso negócio. Tá legal? Tá bom. Vai ter bolo de cenoura. Vai ter bolo de cenoura sim. Fechamos no bolo de cenoura. Eu adoro bolo de cenoura. Muito bom. Todo mundo me assustando, gente. Que isso? O que foi? Por que você ainda não tirou a mesa do café? Shirley, a gente... Só um minutinho que a fala é minha. Não se meta. Demorou. Você está atrapalhando aqui uma reunião do conselho. Por favor. Ah, vocês estão numa reunião de conselho? Então eu vou te dar um conselho, Leleco. Levanta agora e vai tirar a mesa do café. Shirley, não é por nada não, mas nós estamos aqui prospectando. Não, isso aí quem tá é ele, que tava gripadinho, tava espectorando muito, realmente. Leleco. Oi, o que foi? Para de dar uma de empresário e vai tirar agora a mesa do café, porque nós estamos com visita. Que mané visita aqui, gente? Visita que visita. O irmão do seu Rausito, o irmão gêmeo dele está aqui. Meu Deus do céu. Deus, por que fizeste isso? A pessoa só nasce uma vez na vida e quando vem, tem irmão do Rausito gêmeo. Dois igual. Meu Deus. Isso é karma, sabe? Alguma pessoa tá pagando, viu? Triste nada. Por que triste? Triste nada. Seu Rausito falou que ele é milionário. Ah, obrigado. Por agora botar um som digno para quando eu tenho uma ideia. Muito obrigado. Você falou o quê? Triste nada. Não, depois disso. É que ele é milionário. Olha aí, machadinho. Veja bem, o portal dourado que se abre diante de nossas vidas. Leleco. Daqui a pouco você vai lá e tira a mesa. Eu vou lá falar com a dona perpétua, que tem dois gêmeos na casa e para ela não se confundir. Tá bom, minha mãe. Vai lá, minha princesa. Vai. Coisa mais rica. Não é que a dona Vicentina tinha razão? Shirley. Shirley. Ô, dona perpétua. Quer falar comigo? Quero, quero sim. Ah, é? Fala. Então, obrigada, tá, Gilson? Muito obrigada. Então, eu chamei a senhora aqui porque aqui no quarto é mais tranquilo, é melhor da gente conversar e aqui a senhora não confunde as coisas porque a senhora confunde... Eu confundo as coisas? É, a senhora confunde as coisas, né? Desde quando, hein, Rosinha? Então, desde isso pra lá. Então, a senhora sabe que o seu Rausito mora aqui, ele tem o irmão gêmeo e o irmão gêmeo dele tá aqui na casa, veio visitar ele, né? Por que que você tá falando isso pra mim? Então, deixa isso pra lá também. E o irmão do seu Rausito veio visitar. Só que o irmão do seu Rausito usa terno e o seu Rausito usa sunga. Correto? Entendi, entendi. O Rausito usa terno. Não! Se o irmão do seu Rausito usa terno, quem é que está usando a sunga? Tarzan. Não! Não tem Tarzan, não. São os gêmeos que estão aqui na casa. Ah, e eles vão morar aqui na casa? Não, um gêmeo mora na casa. O outro gêmeo veio visitar o irmão. Ah, veio visitar o Leleco. Não, não tem... Pelo que o Leleco aqui pra servir pra ele. Não, 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 não. A gente já começou. É o Vicentina Cake. Não, é bom Leleco. Vicentina Cake. Vocês não sabem nem o nome do produto. Não, mas o nome não interessa. O importante é que negócio é gostoso. Prova esse negócio aí. Eu não sou muito chegado a açúcar, não, mas... Tá, vai. Bote pra dentro. Explosão, sabor. Fala pra gente. Eita, pô. Nem Paris eu comi um bolo tão gostoso igual esse. Ó, que se Paris já comeu foi coisa. Opa! Se Paris falasse, não é não? E aí, o que o senhor acha? Eu, como homem de negócio, costumo farejar de longe grandes oportunidades. Olha aí. E esse é um grande empreendimento. Maravilhoso, então. Sociedade, eu estou só daqui. Estamos só... Eeei! Adervalo. Adervalo. Não, aí não, aí não, aí não. Pera aí. A limite. A limite pro bom senso. Adervalo é horrível esse nome. Não vai ser Adervalo de jeito nenhum. É, porque Adervalo a gente tava pensando... É, é nome ruim, né? Começou com boleleco, vai terminar com boleleco. Pelo amor de Deus. Eu ia passar um pix pra vocês e uma pote pra conversar. O senhor já pode ir fazendo pix pra mim, é meu celular. Tá tudo certo, mas vamos indo lá pro... Tudo bom? Nossa, seu Raulzito. Que elegância, hein? Não, isso aí... É que enfim, para com aquela mania de andar pelado, né? Oi! Dona Manu, isso aí não é Raulzito, não. Isso aí é esse Aderlau que combina muito e rima com... Mas não podemos falar aqui, não. Boa tarde, madame. Essa tem a minha noiva. Ele é irmão gêmeo do seu Raulzito. Ai, mais uma múmia no museu. O que é isso? Não fala... Não, não. O seu Aderlau é milionário e vai investir no nosso negócio aqui. Ai, milionário. Olha... A múmia foi assim no bom sentido, tá? Não, não corrigi nada, não corrigi nada. É, esse produto de vocês é de grande categoria e eu acho que eu vou investir nisso. Mas foi o que eu sempre disse. E eu tô muito, muito feliz em fazer parte dessa sociedade. Parou, na boa. Acabou de entrar no episódio agora, na finaleira, tava descansando até agora. Agora, tu é sócia da onde? O que é isso? O Machadinho me convidou pra ser sócia do produto aí de vocês. Ai, você não quis porque eu não queria vender o carro, aí você tá fora. O que é isso, chuchuzinho? Não. Você acha que eu não tenho competência pra ser empresária? Tem, tem, claro que tem. Ela vai ser senhor da empresa. Ela é nossa só... Vai dar esporra, a gente vai brigar. Faz isso, faz aquilo. É ela que vai ser. Isso, muito bem, Machadinho. Olha, o bolo da Manu vai ser um sucesso. Não é bolo da Manu, não. É bolo elétrico. É bolo elétrico. Se ela quiser que seja bolo da Manu, vai ser bolo da Manu. Não vai ser bolo da Manu, não. Não vai ser bolo da Manu, não. Esqueceu da tua mãe, a tua mãe, a Vincentina. Não vai gostar disso. Ei, que isso? O que que foi? Que confusão é essa? Eu entrei ali pra você entrar. Ela deixa. Pra você chegar aqui. Eu, hein. Isso é confusão. É por causa do bolo da dona Rosinha. Pode esquecer. Por quê? Porque o bolo não foi ela que fez. Ela comprou o bolo na padaria. O bolo já tem plano? Tem. Já não tem mais negócio com você, Leleco? Adelao. O Raulzinho tá te esperando lá no jardim. Hein? Foi um prazer não fazer negócios com você. Volta aqui, Pix. Vem cá. Poxa vida. Aí, perdemos o negócio. Quando é que eu vou ficar rico nesse negócio? O que que você veio fazer aqui? Eu vim acertar as contas com o passado. Vim te pedir desculpas. Fazer as pazes. Adelao. Nós não temos nada a ver um com o outro. Eu gosto de andar pelado. Você gosta de andar de terra. É, mas tudo que eu tenho realmente é você, meu irmão. Ah, tudo que você tem. Você é um homem milionário. O que eu tenho verdadeiramente é a família e você faz parte dela, Raulzinho. O tempo tá passando. A gente já tá numa certa idade. Guardar rancores, mágoas. É uma perda de tempo. Eu quero te levar pra conhecer a minha casa. A minha família. Os meus netos. Hã? Bom. Eu tô indo embora. Adeus. Adelao. Eu também quero te pedir desculpa, meu irmão. Eu queria fazer as pazes com você. e conhecer os seus netos. Mas tem uma coisa. Você vai ter que aceitar o meu convite. Que convite? Dona Rosinha, mas por que a senhora inventou essa história que a senhora tinha feito o bolo? Ah, Leleco, porque vocês adoraram. Até me elogiaram. Qual é a mulher que não gosta de um elogio? Mas aí agora a senhora vê a confusão que a gente se meteu, né? A confusão que você fez, né, Leleco? Pessoal, pessoal. O Raulzito e seu irmão fizeram as pazes. Que ótimo. Que coisa boa. O Raulzito convidou o irmão pra meditar. Depois os dois tiraram a roupa e entraram na piscina. Eita, não bastasse um, tem dois agora. E olha, vou te contar outra coisa. Os dois irmãos, eles são gêmeos realmente. Oi, gente, tudo bom? Tchau, Laí, tudo bem? Que potinho é isso aí, Tchau, Laí? Hum, isso aqui é um pão de queijo que a Clô faz com polvilho azedo. Quer experimentar? Ah, por favor, aqui, dona Manu. Por favor, pão de queijo, ó. Obrigada. Nossa, esse pão de queijo tá bom demais. Não, ele não é bom demais. Esse pão é maravilhoso. Aliás, Leleco, esse aqui daria um bom negócio. Ah, não. Não, não, não. Aí, hein? Tchau, Laí. Mandou bem. Tive até uma ideia aqui agora, hein? Não. Pão de Lele é queijo. Não, não, não. Vai comer. Ai, seu Raulzito, que bom que o senhor tá em casa. Agora é descansar pra ficar bom logo, né? Ai, seu Raulzito. É, Shirley, eu me esqueci que eu já não tenho mais energia pra ir. Isso. Ah, tem sim, seu Raulzito. O senhor é muito novo ainda. Agora não pode ficar pulando de palco, né, seu Raulzito? Bom dia. Bom dia. Licença. Bom dia. Você é a... Simone. Ah, Simone. Olha, fisioterapeuta. Eu sou a Shirley, a diretora da casa. Ah, que bonitinha. Ah, obrigada. É um prazer. Eu vim atender o senhor. Senhor tá no céu. Me chama de Raulzito. É. Ele não gosta que chame de senhor. Ele gosta que chame de Raulzito. Olha, daqui a pouco eu te levo pra conhecer a casa e os moradores, tá? Ah, tá bom. O Leleco eu já conhecia, né? Ele é muito divertido. Ah, já? Você conhece o Leleco da onde? Olha, eu conheci porque teve uma vez... Ah? Oi, seu Raulzito. Oi. É, Shirley, perpétua, quer falar com você lá no jardim. Mas é urgente? É, ela disse que é bastante urgente. Vamos? Ah, eu vou. Fique à vontade, tá? Obrigada. Já volto, seu Raulzito. Vamos, dona Rosinha. Seu Raulzito. É. Então, me conta. Onde é que tá doendo? Ai, aqui. Ah, deixa eu ver. Ai. Pronto, deixa eu olhar aqui. Oh, que lixo. Que que foi, dona Perpétua? Aconteceu alguma coisa? Ai, Shirley. Abre teu olho. Eu não gosto de fofocar. Mas estão querendo roubar seu namorado. Que história é essa, dona Perpétua? Você sabe a Simone? Que ela fez o terapeuta que veio consertar seu Raulzito? Sim. Que que tem ela? Ela é ex do Leleco. Não, dona Perpétua. A senhora deve estar se confundindo. O quê? Você não viu o climão que ficou entre eles quando eles se encontraram? Leleco até saiu de fininho. Ah, dona Perpétua. Só a senhora, né? Olha aqui. Vocês têm que parar de achar que eu não bato bem na cabeça, viu? E me dá licença. Dá licença? A senhora vai pra onde? Eu vou me arrumar pra ir pro show de rock com o Raulzito. O show de rock foi ontem, dona Perpétua. Ontem? É, por isso que deu essa confusão toda. Porque o seu Raulzito pulou do palco. Nossa, tadinho. É, pulou pelado. Pelado? Pelado. Ai, a louca da casa sou eu. É. O quê? Não, não. Chirley. Não, desculpa. Vai, Leleco! Não se assusta, não se assusta. Chirley, eu tô precisando falar uma coisa com você. Se for uma coisa urgente, fala logo que você não falou. Tem muita coisa pra fazer. Não, eu queria falar sobre essa moça aí que chegou a Simone. A Simone? É. O que que tem Simone? Tem alguma coisa pra falar? Ela falou alguma coisa? Ela falou alguma coisa de mim? Não, ela não falou. Você tem alguma coisa pra me falar? Não, porque se ela falou alguma coisa de mim, só pra dizer você que se ela falou. Se ela não falou, não tem problema. Agora, se ela falou, só pra dizer que é mentira, tá? Ué, você quer me falar alguma coisa, Leleco? Não, eu não tenho nada pra te falar, não. Não, se você quer falar, fala agora. Eu quero te falar sempre, Leleco. Não, eu não quero falar nada. Eu, na verdade, tenho que conversar mesmo com o seu Alair. Seu Alair não tá aqui. Seu Alair tá na casa da dona Clotilde. Tá, eu vou falar até com a dona perpétua, que eu tenho outro assunto com ela. A dona perpétua nem tá aqui, Leleco. Eu vou dar comida pro gato, então. A gente não tem gato, Leleco. Meu Deus! Eu tenho que sair. Com licença. Eu vou fazer cocô, tá certo? Eu vou fazer cocô. Eu tô apertando o treinamento sobre isso agora. Ah, eu tô pressionado. Pra que lado eu saio de direção? Pra que lado? Pra minha direita. Pra minha direita. Ai, meu Deus do céu. Eu não falei pra senhora. Eu não falei que ele tá esquisito. Olha, Shirley, bota esquisito nisso. Shirley, tá muito nervoso. Quer ver? Eu vou fazer um teste. Leleco! Leleco! Oi, meu amor. Me faz um favor. Sim. Chama a Simone. Do nada! Você viu, né? Coisa horrível. Do nada um gato passou. Falei que tinha bicho aqui na casa. Tô muito pressionado pelos animais. E aí, a louça... Não fui eu que me assustei. A louça se assustou e se jogou na bandeja. Aí quebrou tudo aqui. Tá uma baderna danada. Eu vou ter que agora colocar o lixo na louça. Digo, a louça no lixo. Eu digo, botar... Para de me pressionar! Que loucura! Gente! Por favor! Olha esses ovos! São de plástico! Não quebra! O mundo tá de cabeça pra baixo! Vou falar uma coisa pra você, Shirley. Tem caroço nesse angu. Eu vou tirar seus paralimpiés agora. Vamos lá, seu Rausito. Postura. Quero ver essa caminhada desfilando. Vamos ver. Muito bom! Tá maravilhoso! Muito bem pra sua idade. Parabéns! É que eu tomo a minha dose diária de rock and roll na veia. Ah, esse remédio é maravilhoso. Não tem contraindicação. É só não se jogar na plateia de novo. Tá tudo certo. Ai, que bonitinho, seu Rausito. E aí, como é que tá a fisioterapia? Tá ótimo, Shirley. A Simone é maravilhosa. É maravilhosa. Tô vendo que a Simone tem uma legião de fãs aqui na casa, né? Imagina! Então, Simone, eu vim falar com você sobre o Leleco. O Leleco? Tá, o que que tem o Leleco? Então, o Leleco, ele é meu namorado. Não. Isso é uma maravilha! Bom saber, Shirley. É que esses dois têm um namoro que é um rolo só. É, eu sabia. Menos, seu Rausito. Menos, menos. Não sabia que era seu namorado, não. Ah, tá sabendo agora. Eu tô sabendo agora. E a gente tá muito feliz. A gente se dá muito bem. A gente se ama. Ah! A gente super se entende, Simone. Poxa, coisa boa, né? Coisa boa. Poxa, que conserve assim. Parabéns. Mas por que você tá falando isso? Não, sei lá. Porque às vezes acontece alguma coisa, mas chega alguém. Sei lá. Mas não, mas tá tudo certo. Tá tudo certo! Que bom! Que ótimo! Não vai acontecer nada! Nada, Magica! Nada! Deus me livre! Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ótimo! Vai ficar assim. Apesar que eu fiquei sabendo de uma coisa agora que não me incomoda, que eu não tenho ciúme, porque ó, ó, eu não ligo. Ai, que ótimo! Porque é uma coisa que nem... Que ó... Hum... Deixo pra lá. Eu acabei de ficar sabendo que você é ex do Leleco. De... De namorado? De... Ex namorado dele. Ex. Ei, de namorado. Ex. Não, eu nunca namorei o Leleco, não. Ah, não? Não, não. Ah, foi a dona perpétua que me falou. Mais uma atrapalhada de dona perpétua. Calma aí. É... Mal entendido, tá? O Leleco é meu ex-paciente. Mais uma atrapalhada sua, Shirley. Ai, que vergonha. Você não namorou o Leleco? Ai, meu Deus. Desculpa, Simone. Que vergonha. Não, calma. Ai, não. Não é pra tanto. Calma. Fica tranquila, tá? Eu nunca namorei o Adalberto. Quem? Simone, deve estar vendo um engano aí, porque o nome do Leleco não é Adalberto. Desculpa, é sim, é Adalberto. Esse Leleco é Adalberto. Não. É sim. Não é Adalberto, eu sei que é Adalberto. Você não sabe que é. O nome dele é Adalberto. Não é Adalberto. Eu conheço ele, Adalberto. Você não conhece. É Adalberto. Não é Adalberto. É, que eu saiba é. Não, você não sabe o nome dele é Leleco. Ele trabalha aqui há mais de um ano e ele está fechado como auxiliar de serviços gerados. Não, gente, desculpa, não, tá? Desculpa, porque o Adalberto é podre de rico. Não, o Leleco é podre de pobre. Não, é podre de rico. É podre de pobre. Simone, se tem uma coisa definitivamente que o Leleco não tem, é dinheiro. Gente, alguma coisa estranha aqui, porque pra ser internado no hospital onde eu trabalhava, a pessoa tem que ser muito rica, não é pouco, não. Eu vou brincar, eu vou brincar. Fala, seu machadinho! Tá brincando de carrinho, né? Não dá nada. Tô aqui tentando ensinar ele a dirigir, só que ele não quer dar a partida. Por que o cachorro não tá dentro do carro, hein? Porque eu não sou louca, né, Leleco? Ainda bem que você chegou, Leleco. Oi. Tem como você pegar lá o quadro da mamãe pra ficar aqui demoladinho? Vai dar não, porque sua mãe tá pregada. É. Mamãe tem dado muito cansada mesmo. Tá pregada na parede mesmo. Olha aqui, machadinho, ó. Eu não tô acreditando que você quer botar o porta-retrato da sua mãe aqui no banco do carona. E qual o problema, Manoel? É mamãe. Ela sempre tá comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Ai, palhaçada, liga logo esse carro. Tá, eu vou ligar. Eu já te falei da minha festa de 25 anos, que ela fez um monte de lembrancinha. Olha só, eu sei que você tá enrolando aí pra não ligar o carro. Machadinho, liga esse carro. É que eu lembrei agora. A festa foi muito legal. O tema foi O Mundo Maravilhoso do Circo. Ah, tá. Então deixa de palhaçada e liga logo o carro aí, ó. Isso, machadinho. Para de palhaçada e liga esse carro. Mas e se tivesse gasolina? Machadinho, ó. O tanque tá cheio. E o meu saco também. Que grosseria. De repente o pneu pode tá careca. Tô olhando aqui pro senhor. O pneu tá show de bola, hein? É. Não tá nada careca. O pneu tá ótimo. Tá ótimo. E o carro, machadinho? Gente, eu conheci ele como Adalberto. Adalberto? Mas o que que é isso, gente? Quer dizer que o Leleco enganou a gente esse tempo todo. Tá vendo aí, Dona Rosinha? A gente acha que conhece a pessoa e não conhece. Respira. Shirley, isso é muito grave o que aconteceu. Você precisa tomar uma medida drástica. Não, eu vou tomar. Quando ele chegar aqui, ele vai se explicar. Ele vai se explicar. Gente, e se ele for um criminoso? Pior, se ele for um psicopata. Não, pior. E se ele for casado? Não, casado o Betinha não. Quem? Quem? Eu acho. Você tem que chamar a polícia. Não, não. Você tem que chamar a polícia. Calma. Quando ele chegar aqui, eu vou dar uma prensa nele. E é isso aí. Se ele tá pensando que ele vai ter boa vida, ele não vai estar aqui. Gente, o Leleco foi atropelado. Não, pelo amor de Deus. Eu quero ser atropelado com ele, Leleco. Jesus me atropela com o Leleco. Calma, calma. Basta de... Pronto, pronto. Foi só um susto. Foi só um susto. Só um susto. Foi só um susto. Leleco. Desculpa, viu? Eu não queria te atropelar. Machadinho, você quase me matou, Machadinho. Desculpa. É muito difícil. Não dá pra saber o que é acelerador, o que é freio. Calma aí, Manu. Tá vendo por que é importante procurar uma autoescola credenciada? É verdade. Tá vendo? É verdade. Tá bom, seu Toninho, muda o disco. Tá, já entendi já. Eu acho bom que todos entendam, porque poderia acontecer uma coisa muito mais grave com o Leleco. É verdade. Aconteceu, tá ótimo. Tá, Leleco tá ótimo. Eu tô bem, não. Onde é que eu tô? Que lugar é esse? É que é o dono do lar? Não, não. Você não é aquela mexilhão? Não, Leleco, não. Mas deve que ele já tá esquecendo de tudo. Não, você não é aquele... Fica quieto, vamos fazer o seguinte? Vamos passar uma borracha nesse assunto. Você já passou uma borracha do pneu do carro em mim. Eu não quero mais aprender a dirigir. Eu não quero, é muito ruim, é muito difícil. Calma, chuchu, eu não quero mais aprender a dirigir. Não, é mesmo? Não.